O que é que ele mata ele? Olha, ele tá bom também Olha, ele passou ele E aí A gente passa, não Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá A gente passa, não Eu vou pegar o bem O bem veio dentro do carro E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL